Você já parou pra pensar Se o seu coração tá preparado Pra me ver com outra pessoa Você já parou pra pensar Se vai ser doído ou vai ser de boa Saudade só arde quando encosta na pele Ela queima, ela rasga e não sossega enquanto não fere A lágrima lavou o rosto, mas não tira o gosto da solidão Tá pronto pra experimentar o que é perder o amor que estava na sua mão Eu acho que não Eu acho que não Então vou avisar Não me dá a liberdade de sair e provar Um corpo diferente, uma boca mais quente Eu não vou voltar, então vou avisar Não me dá a liberdade de sair e provar Um corpo diferente, uma boca mais quente Eu não vou voltar, então vou avisar Saudade só arde quando encosta na pele Ela queima, ela rasga e não sossega enquanto não fere A lágrima lavou o rosto, mas não tira o gosto da solidão Tá pronto pra experimentar o que é perder o amor que estava na tua mão Eu acho que não Eu acho que não Então vou avisar Não me dá a liberdade de sair e provar Um corpo diferente, uma boca mais quente Eu não vou voltar, então vou avisar Não me dá a liberdade de sair e provar Um corpo diferente, uma boca mais quente Eu não vou voltar, então vou avisar Não me dá a liberdade de sair e provar Um corpo diferente, uma boca mais quente Eu não vou voltar, então vou avisar Gustavo Biotto Minhas insanas Muito obrigado Me amo demais Obrigado, obrigado Obrigado, obrigado Obrigado, obrigado Obrigado, obrigado